Atenção você que é aluno da rede estadual de educação, o governo inicia amanhã o novo cronograma de pagamento do cartão escola 10 que vai beneficiar os alunos aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março, além dos contemplados na quarta lista, ainda referente ao ano letivo de 2021. Vamos saber então os detalhes sobre tudo isso? Vamos falar com a Maria Maciel porque ela vai nos atualizar sobre isso. É dinheiro que vem aí, um dia em dia importante, não é? E a gente quer saber como é que funciona esse pagamento, Maria. Faça as informações, Maria. Isso mesmo, os estudantes estão na expectativa, porque esse pagamento agora de 2022 já é pela frequência do mês de fevereiro e também tem com relação à atualização da vacina. E quem vai dar esses detalhes, falar pra gente desse calendário que já começa nessa terça-feira é o secretário de Educação, Rafael Brito. Boa tarde, secretário. Então, quem é que já passa a receber nessa primeira lista agora desta terça-feira? Maria, o Wilson, amanhã, no dia 8 desse mês, já receberão todos os alunos do ensino médio da rede pública estadual com data de nascimento em janeiro, fevereiro e março. Esses referentes ao ano letivo de 2022. Vacinação, ou seja, R$ 500,00 para quem tomou pelo menos as duas doses da vacina e mais os R$ 100,00 para quem obteve frequência acima de 90% no mês de fevereiro. recebe também amanhã a lista de todos os alunos da chamada do restante de 2021 que ficaram pendentes ainda do ano passado. Então, a gente zera com esse pagamento todo o ano de 2021, inicia esse cronograma de 2022, repito, com os alunos que nasceram em janeiro, fevereiro e março. Então, são quatro dias de pagamento. É o dia 8, o dia 10, o dia 15 e o dia 17, sempre de três em três meses, baseado no nascimento do aluno. Agora, secretário, muitos estudantes estão com aquela dúvida. Ah, mas eu vou tomar a minha segunda dose daqui 10, 15 dias. Eles só vão receber quando? Não tem problema. Eles, com certeza, tiveram que apresentar o comprovante de vacinação ainda incompleto, agora no retorno. Mas assim que eles tomarem essa dose, dentro do próximo mês, eles podem apresentar ao professor mentor, à gestão da escola, ao coordenador do programa dentro da escola, que automaticamente a bolsa de 500 reais pela vacinação e pelo retorno presencial será pago no cronograma do mês subsequente. Então, ele tem que avisar, sinalizar para esse professor mentor que o acompanha e apresentar essa caderneta aí com essa segunda dose. Exatamente. Ele tem que apresentar na escola o comprovante de vacinação com as duas doses. A grande maioria dos alunos, eles já apresentaram com as duas doses. Alguém teve um atraso ou outro por ventura e alguns outros buscaram a vacinação graças a esse incentivo. Essa que era a ideia, era que a gente levasse dentro do ambiente escolar, dentro da comunidade escolar, o percentual de jovens vacinados, para que a gente possa definitivamente virar a página da Covid-19 dentro das nossas escolas. Em relação à frequência, que critério será utilizado para contemplar esses alunos? 90% de frequência média em sala de aula. Então, para você ter ideia, Maria, o Cartão Escola 10, esse que é o maior programa de combate à evasão escolar do país, ele fez com que a nossa matrícula este ano fosse pouco mais de 30% maior do que o ano passado. Foi o maior crescimento de todo o Brasil. No ano passado, a gente, nesse mesmo período, a gente estava com aproximadamente 140 mil alunos matriculados. Hoje, estamos com 180 mil alunos matriculados, graças ao Cartão Escola 10, graças a esse incentivo, principalmente também o incentivo da permanência, que, como eu disse, faz com que o aluno fique em sala de aula e rivaliza mensalmente com eventuais ganhos que o aluno tenha que fazer, trabalhando, fazendo um bico ou outro para ajudar a sua família. E como é que funciona? Se naquele mês ele teve essa frequência direitinho, o mês seguinte, por algum motivo, algum problema, ele não frequentou, ficou abaixo desse índice, no mês seguinte ele pode voltar a receber, isso vai ser feito, esse levantamento mês a mês? Exatamente. As escolas, elas têm um prazo, inclusive, já publicado por portaria, que ela tem que informar à secretaria, ao programa Cartão Escola 10, as informações dos nossos alunos. Então, eles já enviam automaticamente a frequência e, através da frequência atestada pela escola, é que a gente encaminha para a Caixa Econômica para fazer o pagamento. Com esse incentivo, tenho certeza que muitos não estão querendo faltar nenhum dia, né? Não, de jeito nenhum. Tem sala cheia, tem gente participando da merenda, transporte escolar, mas a ideia era essa. E um dado muito importante, que eu aproveito aqui para falar, o Cartão Escola 10, ele é um investimento de aproximadamente 160, 170 milhões de reais por ano. Só com esse crescimento de matrícula, de um ano para o outro, a gente já gera de Fundeb mais do que 180 milhões de reais. Ou seja, o cartão, ele já se paga automaticamente e o dinheiro está na conta de quem precisa para estudar e se permanecer dentro da escola. E o cronograma, e do ano todo, já está pronto. Quem quiser verificar como é que vai ser esse calendário, se programar, está onde é disponível? Está no site cartaoescola10.educação.al.gov.br. Evidentemente que escrito sem acento e sem cedilha. Tá certo. Muito obrigada, secretário. E agradecendo principalmente, viu, Wilson, porque o secretário recusou aqui uma chamada do governador só para dar essa entrevista aqui ao vivo. Então, agradeço mais uma vez, viu? Eu volto com você, então. Muito bem. Muito obrigado, Maria Márcia. Agradeço ao secretário Rafael Brito, que deu aí essa prioridade. Governador não vai ficar chateado, porque é uma informação importante, prestação de serviço. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Agradeço também ao secretário de Educação, Rafael Brito, que traz informações importantes para você e dando esse incentivo. Gente, ó, se estudar já é muito bom para o futuro, imagina com todo esse incentivo. Ah, e se nossa época tivesse, hein, Edson? Hein? Aí a gente ia todo dia, eu vivia na escola o dia todinho. É, importante. Obrigado, gente. Obrigado, gente.